O que é a verdade? O início de conversa não tem outro caminho, não existe atalho, o caminho é G1 e fim de conversa, quando o mundo vier assim, mas não tem outras religiões, não tem um santo que a gente possa fazer um pedido, não, N-A-O-T-I-O, não! Mas não mesmo, porque o único caminho é Jesus, não tem conversa. Coloca aí no próximo. O que é a verdade? Ele pode bater, pode ocorrer um acidente e ele pode o que? Pode, pode acontecer isso. Se esse carro estiver sem direção, estiver na mão errada, alguém está dirigindo de maneira errada. Coloca aí no próximo para a gente ver o que vai acontecer. Temos ali dois caminhos. O nosso carro, ele vai andando, né? E quando a gente ia chegar num lugar, a gente pode escolher o caminho que a gente vai seguir. A gente pode ir por uma rua mais larga, uma rua mais estreita. A gente pode ir por um caminho mais fácil, mais curto, pode ir por um caminho mais difícil. Eu pergunto para vocês. A Bíblia fala que existe a porta larga e a porta estreita. São dois caminhos. O céu e o inferno. Não existe meio termo. É céu e o inferno. É homem ou mulher. Não tem meio termo. Não existe uma partezinha no meio. Ah, tia menina, mas se for uma música, eu posso ouvir uma música secular? Não. Adora o senhor? A música mundana adora a Deus? Senhor? Vocês podem cantar uma música secular aqui na igreja? Então, não tem negócio. A gente não consegue negociar com Deus. O Espírito Santo não habita nas coisas do mundo. Então, nem música, nem conteúdos, obscenos de internet, nem as piadinhas. Sabe aqueles canais que contam umas piadinhas engraçadas, que a gente fica lá assistindo, rindo, piadinha com conteúdo imoral? Não pode. A gente não pode compactuar com as coisas do mundo. Porque à medida que a gente assiste e dá aquelas risadinhas, ó, os nossos espiões estão nos observando. Se a gente assiste, se meu pai assiste, por que eu não posso assistir? Eles são os nossos espiões. Eles estão em casa o tempo todo, só observando o que o pai e a mãe faz. O que nós fazemos. Melhor dizendo que eu também tenho filho. Então, se eu faço, eles também vão ter que fazer. Então, não podemos negociar com Deus. É sim, sim, ou não, não. Então, eu vou perguntar para vocês, crianças. O que é que tem naquele caminho largo? Vocês sabem me responder? No caminho largo. Ó, o caminho largo é o caminho... Coloca no passo que é slide, que tem as portas. Olha lá. É a porta estreita e a porta larga. Ali naquela porta larga, passa mais gente. É até mais fácil de passar. Mas o que que tem ali naquela porta? Vocês podem me dar exemplos? Ali! Ali! Pecado. Muito bem. Já identificaram que ali tem um pecado. Mas o que você mais precisa? Ali, ó, naquela porta larga, Tem os homens que se casam com homens, que se relacionam com os homens, as mulheres que se relacionam com outras mulheres. Tem a mentira, tem a fofoca, tem o palavrão. Tem o quê? Tem o quê? Tem dor. Ali vai levar para o caminho de morte, onde vai ter muita dor. A desobediência está ali também naquela porta. Está naquela porta. Tem mais o quê? Oi? Tem música de fome que é ligada naquela porta? Tem! E as músicas de fome também. Tem lá naquela porta. Tem coisas terríveis. Tem muita mentira dentro daquela porta. Tem palavrões também. Porque o diabo gosta de palavrões. Oi? Tem as músicas do mundo chupando ali atrás, que é naquela porta. E vou dizer mais para vocês. O mundo? Oi? Oi? Ali naquela porta, as amizades são falsas. Sabe por quê? Aqueles que se desenharam que estão naquela porta, vão acabar levando a gente do inferno. Então, ali naquela porta, vai levar para o caminho de morte. A tegrada fala que há caminhos de inveja também. Há caminhos que parecem ser bom. Parecem. Caminho fácil. Porta larga. Então, crianças, o nosso carro, a nossa vida precisa estar ali, naquele caminho que é estreito. Um caminho limpo. Naquela portinha ali, pequenininha, só passa um por mim. E naquela portinha não entra o pecado. Não entra o pecado. Nada disso que vocês já estão fazendo, pode entrar naquela portinha ali. Coloca no próximo. Mas eu coloquei ali uma setinha que vai levar para a desobediência e a outra que vai levar para a obediência. Mas sabe o que acontece? Nós temos livre, livre arbítrio. Eu coloquei entre aspas, por quê? A criança é dependente. A criança, você é o mando com livre arbítrio? Arbítrio? É. Mas a criança depende de nós. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Porque a gente está falando de céus, de inferno, de caminhos e de direção. E só Jesus é o caminho. Então, vamos lá. Parar das crianças. Vou dar um exemplo. Crianças, vem responder lá aqui para que a gente já querem. Quem é que compra o celular para vocês? Ah, tem. Calma aí, querida. Está confuso. De novo, quem é? Quem é que paga a conta de luz em casa? Quem é que compra a televisão que a gente assiste em casa? Ah, então, ó. Vem aí. Mas é internet, wi-fi. Quem é que paga essa conta aí? Pai! Ah, irmão. Essa aí é minha mãe. Mas, enfim. É a mãe e o pai. É a mãe e o pai que dão o celular de presente. Eu sei, queridos. Eu sei. Eu não quero ter uma palavra dura. Eu sei que a gente quer agradar. Meu filho de cinco anos tem intábeis. Eu dei pra ele também. A minha filha também tem intábeis. Eles também têm aparelho eletrônico. Não sou diferente de ninguém, filho. A gente dá porque a gente quer agradar. Mas quem paga a conta, quem dá o tablet, quem compra a televisão, quem paga a conta de luz, somos nós. Então, eu vou dizer uma coisa. Não esqueçam dessa frase. É o pai e a mãe que patrocina a vida ou a morte na vida dos seus filhos. Porque eles são dependentes. Sabe o que acontece? Eles estão sentados no banco de trás. Quem está dirigindo esse carro somos nós. Ou estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou não. E, infelizmente, como são só dois caminhos, se não for o Espírito Santo que está ganhando a nossa casa, a nossa vida, o nosso carro, pai e mãe, tem que ser autoridade dentro de casa. Ó, princípio de autoridade e cobertura espiritual. Será que nós temos, estamos cobrindo os nossos filhos espiritualmente? Ou a gente espera que domingo as tias ensinem a palavra de Deus? Será que eles oram de segunda a sexta? Será que eles têm um versículo da Bíblia, um versículo da sexta em casa? Será que a gente tem noção do que eles estão assistindo na televisão? Eu vou dizer para vocês que não. Quer ver? Vou dar mais um exemplo. A gente não tem noção do que eles estão assistindo em casa. Eu trouxe um desenho de um minuto só. Tem um minuto e meio porque vai passando a abertura. Vocês conhecem aquele desenho, Hora da Aventura? Quem conhece ele? Eu vou dar mais uma mão. Vocês gostam dele? Não. Todo mundo conhece. Não vou falar aí, não. Tá. Vamos lá, olha só. É isso, as pernas, viu? Esse um minuto de desenho vai passar. Eu vou dizer antes, que é para vocês só observarem já o contexto. Nesse desenho vai passar um local que as crianças vivem, que é um local sujo, tem imundície. Depois vem um ser iluminado, como se fosse alguém com uma aura, um espírito mesmo. Como se fosse uma princesa. E essa princesa vai dizer para uma criança, você pode ser tudo o que o seu doce coraçãozinho quiser. E observe nas propagandas que o final da frase, dos desenhos, dos brinquedos. Tem muitos brinquedos que estão assim, você pode ser o que você quiser. Eles falam rápido. Você pode ser o que você quiser. E nós não podemos ser o que nós queremos, não. Deus, ele sonhou conosco. Já no crente da nossa mãe. Deus, ele sonhou, ele já nos conhecia pelo nosso nome. Então, como o Satanás quer roubar a nossa identidade? Nesse desenho vai aparecer, ele vai dizer que ele ficou confuso. O Satanás quer deixar as crianças confusas, sexualmente falando. Com essa questão de ideologia de gênero. Nós precisamos ensinar a nós, muito firmemente em casa. Sério, filho, de que não existe ideologia de gênero. Nasce homem ou mulher. E Deus sonhou com ele já no ventre da nossa mãe. E Deus já nos conhecia pelo nosso nome. Então, isso que os desenhos, está no desenho. Antes da mídia toda ficar falando sobre isso, já estava nesse desenho. Esse desenho é um pouco antigo. Esse episódio é antigo. Então, a confusão sexual na cabeça da criança. Depois vem a cena de homossexualismo. Depois vem uma cena de suicídio. E depressão também. As crianças dizem que estão dependidas. Estão sofrendo de depressão. Tudo isso em um minuto de desenho. Então, observem só. Eu não trouxe muito material falando sobre isso, não. Trouxe uns livros ali. Se os irmãos quiserem que eu gostei a foto. Olhar com seus próprios olhos. O que tem na biblioteca das escolas que eu trouxe ali foi distribuído pelo MEC. O MEC botou nas escolas todas um guia sexual para crianças descoladas. Uma coisa mais ridícula do mundo. Um livro pornográfico para as crianças. E o MEC distribuiu isso. Então, tem desenhos, tem jogos, tem séries e seriados e brinquedos. Eu não trouxe nada disso porque a minha inscrição não está voltada para esse assunto. Mas eu trouxe só um desenho. Os irmãos terem noção de como nós patrocinamos a TV, a internet, o tablet, o celular. E tudo isso eles têm acesso fácil. Só o que tem em Rio de Janeiro. E tudo isso eles têm acesso. Nossa, é que é assustado. Nossa. Mas qual é a sua história, bispo? O que foi que a Jujuba te fez? Ah, bom, eu era só uma criancinha, cara. Era só uma criança. Mano, estragou tudo. Eu era novo, malvado no próximo. Me chamavam de Belenício. Eu tentei fazer amizade com as outras crianças. Qual é, Beleninho? Vamos dançar. Eles viram deprimidos demais para entrar. Não, não. Estamos deprimidos. Tudo continuou assim por um tempo. Daí o dia... Ela apareceu. E tudo ficou de direito. Então, o bebê é perigoso. Que prova não. Tu era melhor com ela por perto. Algo dentro de mim mudou naquele dia também. Depois ela me disse que eu poderia ser qualquer coisa que eu fizesse. E o que o seu doce coraçãozinho desejar. Eu disse que queria ser princesa igual a ela para fazer as crianças felizes. Eu quero ser princesa igual a você. Eu fiquei todo confuso. Eu nunca vou ser uma princesa. Mas pelo menos por um momento. Você me vai sentir como uma princesa. Cuidado, filho moço. Valeu, Tio. Cuidado, princesa. Olha que coisa. Sabia que você me faz lembrar do carteiro que um dia eu conheci? Lá, sua. Aham. Princesa! Acabou. Sobre essa partezinha aí, então... Isso, entre outras coisas, é o que passa na televisão. É isso aí que as crianças estão tendo acesso. Então, olha aí a nossa responsabilidade. Então, vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor. Senhor, me mostra os demônios que querem ancar. Influenciar. Para que o meu filho escolha o caminho da desobediência. Me arranca as vendas e me dê visão espiritual. Para que eu possa pegar na mão do meu filho e andar com ele no caminho que ele deve andar. Coloca o próximo aí. As crianças são levadas à desobediência, muitas das vezes, por influência. Elas sabem que precisam obedecer. Muitas das vezes, a gente não consegue enxergar conteúdos, amigos, influências. E as crianças acabam sendo levadas a acreditar em outras coisas ou então a desobedecer, mesmo. Por influência. Namorar escondido, que é algo que tem acontecido muito. As crianças já estão numa fase tão precoce. Já dizendo que namoro. Alguém aqui já namora? Vou também dizer para vocês, vamos lá, como é que você namora? Fica de pé, não. Olha o meu cabelo suado. Agora, quantos anos você tem? Não, mas a tia velha. Vem alto. Oi? 11. Fala pra tia velha, olha pra mim. Você já comprou uma casa? Não. Você já terminou os estudos? Senhor não. Já tem um emprego? Não. Não, então, crianças. Vocês sabem o que é namorar? Não. Vocês sabem? Não sabem nada. Vou falar pra vocês o que é namorar. Olha só. A gente conhece alguém. A gente sai com essa pessoa pra conversar. Pra conhecer os planos dela pro futuro. Pra combinar, pra juntar dinheiro pra comprar uma casa. A gente vem pra igreja juntos. A gente compartilha a vida. A gente conhece melhor. Pra quê? Muito bem, soldado. A gente vem pra mim, não. Pra quê? Para? Casar. A gente só namora para? Casar. Então, isso também é uma desobediência. Quem já tá namorando, escondidinho, mamãe não sabe, papai não sabe. Isso também é desobediência. E também não deixa de ser mentira. Por quê? Estamos mentindo com os nossos pais. E olha só. Quando Adão e Eva desobedeceram, o que foi que Deus fez com eles? Olha como Deus leva a desobediência a sério. E a obediência é um desafio que vem do Éden. Olha como é um pecado que resume todos os outros. É um desafio que a gente enfrenta desde o Éden. Porque quando eles desobedeceram, Deus os expulsou. Quando vocês desobedecem, vai e não expulsa alguém de casa? Deus nos perdoa, restaura. Deus cuida de nós. E a gente pede perdão e nos limpa, nos lava. Mas Deus expulsou a Daniela para isso. De tão grave que é o pecado da desobediência. Coloca no poça. Então, a Tia Kelly vai contar rapidamente. Rapidamente mesmo. Vou passar rápido esses slides aí. A história desse rapaz aí. Alguém sabe quem ele é? Sansão! E Sansão é conhecido por quê? Por quê? Pela sua força. Sansão, veja que ele é repetido. Eu falei que sou um versículo. Eu vou dizer para vocês. Eu quero falar sobre o nosso livro de Sansão. Juízes 13, 5. Juízes 13, 5. Você foi dito para a mãe de Sansão. Porque eis que tu considerais dar essa luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. Por quanto menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. Ele também foi escolhido desde o ventre. É o Nazireu escolhido. Ele começará a livrar o povo de Israel dos filisteus. Ó, Sansão nasceu com o pão góstico. Olha lá, ele era bem forte. Ele tinha uma força que vinha de... Mas ele tinha um segredo. Qual era o segredo dele? O cabelo. Então coloca aí para a gente ver as imagens dessa história. Olha lá. A Bíblia fala que Sansão veio mil filisteus. Sabe com o quê? Com uma queixada. Sabe o que é uma queixada? Olha lá. Uma queixada de jumento. Vou mostrar para você. Olha lá no próximo. Olha lá. Um osso. Ele com um osso. Mas tudo vinha do Senhor. Essa força era de Deus. Então, Sansão era conhecido porque ele era forte. Ele era valente. Ele era o escolhido. Próximo. Mas Sansão cometeu um erro. Que foi um erro grave. Quem sabe qual foi esse erro? Não, ele se avançou muito bem. Ele se envolveu com a Dalila. Mas antes de Dalila, ele já vinha cometendo... Ele já vinha fazendo esse tipo de coisa. Não foi a primeira vez que Sansão se envolvia com mulheres que andavam em terras proibidas. Ele sabe o quê? Ele desobedeceu aos seus pais. Porque quando ele nasceu, ele sabia que ele era escolhido. E ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Por quê? Porque os pais dele já cuidavam disso. Vou lá no próximo. Olha aí. Quando a gente tá assim na escola, minto ou não minto? Namoro ou não namoro? Posso ouvir essa música ou não posso? Dançar com as minhas amigas. A música é da Anitta. Quando a escola... Vai ter uma coreografia na escola, vai dando um pouco. E a música dela é linda. A gente vai dançar. Pode ou não pode? Então, ó, a gente tem... Nós temos os caminhos a serem escolhidos. E Jesus é o único caminho que vai levar pro céu. Próximo. Olha lá. Aí foi quando ele se envolveu com... Anitta. Mais algo. Com... Anitta. Próximo. Próximo. Olha lá os cabelos de Sansão. É o segredo dele. A força vinha dos cabelos. E o Senhor tinha dado a ordem pra ele não cortar os cabelos. Próximo. Mas Dali não conseguiu arrancar esse segredo dele. Por quê? Ele desobedeceu. Quando a gente desobedece, olha lá. Duras são as consequências. Cortou o cabelo de Sansão. Esperou ele dormir porque ele era forte. Como é que eu não consegui pegar ele acordado? Ele era muito forte. Cortaram. Ele perdeu a força. Foi preso. Próximo. E sabe qual foi o fim de Sansão? Infelizmente, muitas das vezes a gente vai e não consegue voltar. Ele ficou preso. O cabelo dele cresceu. Deus lhe restaura a força de Sansão. Mas o final do caminho dele foi o quê? Foi a... Próximo. Próximo. Ele destruiu aquele templo onde todas as pessoas estavam e morreram junto com eles. Mas nessa noite vocês querem fazer uma aliança com Deus. Falar assim, Tia Kerem, nessa noite eu quero me consertar com o Senhor. Quero fazer uma aliança com Deus porque eu entendi que Jesus está voltando. E eu preciso ser diferente do mundo. Eu vou convidar vocês para ir se ajoelhando aqui em fileirinha. Para que a gente possa orar, para que a gente restaurar o coração, a mente, as mensagens subliminais que já entraram, os namoros escondidos, as mentiras que são faladas durante a semana, na escola o mau comportamento, a desobediência, a rebeldia. Tudo isso que vem entrando e influenciando o nosso coração, a nossa mente. Nessa noite, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos refazer a nossa aliança com Deus. Fazer um conserto com Deus nessa noite. Para que a gente possa lutar e vencer esse mundo que jaz no maligno. Todas as crianças que querem nessa noite se consertar com o Senhor. Querem pedir perdão, querem se consertar de algo. Não precisa dizer o que eu sou melhor com vocês, que a maior memória agora, aquilo que vocês têm feito. E vocês sabem que desagrada o Senhor. E Deus tem entristecido o coração de Deus. Às vezes o pai e a mãe nem sabem. Mas Deus, ele consertam os nossos corações. Eu queria pedir para os pais, para eles de pé, para as tias. Estenderem as mãos aqui para os seus grupos, se quiserem, se aproximarem. Se alguma dúvida, se algum jovem, quiser vir à frente também, fazer essa aliança com o Senhor. Ou representar alguém que não esteja aqui. Vem representar a sua casa. O seu filho que está no mundo. E precisa fazer aliança com o Senhor. O seu marido que de repente não está aqui, está no mundo. Se quiser representar alguém que não esteja aqui. O Senhor que esteja visitando. Para que ele venha fazer uma aliança com Deus nessa noite. Vamos estender as mãos aqui para as nossas crianças. E pedir ao Senhor, nessa noite, que limpe. Senhor, já entrou alguma influência. Algum espírito maligno. Alguma coisa que eu não esteja sabendo. Na escola, quantos professores são homossexuais. Quantos professores espíritas. Estudam no alvo para os nossos filhos. E olha, estão querendo influenciar. Estão querendo colocar. Forças na mente, pergunto ao Senhor. Para atuar a mente dos nossos filhos. Para que eles possam estar com a mente guardada. O coração guardado em Deus. Vamos ter as mãos aqui para as nossas crianças. Como igreja. Todos com as mãos estendidas. E vamos clamar ao Senhor mais alta. Para que o inferno possa ouvir. Porque os nossos filhos pertencem ao Senhor.